Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu trago mais um FPS muito da hora e vamos nessa. Isso aqui é o Bloodstrike, só vamos. Oh louco, eu esqueço os comandos que é sempre que eu não jogo. O cara não está deixando nem uma fragzinha para mim. Caralho, essa fragz. Assistência, nunca foi para mim aqui ou não, o palhaço? Ih, tem pouca pessoa, tem só duas. Morri. Safadão. Ah, oh louco, morri duas vezes com o mesmo cara. Ah não, o outro de trás. Vou pegar ele pela sequência. Ah, safadão. Partiu, vazou. Aí, tomei. Cadê o maluco, cadê o maluco? Tô com a minha arma. Aí, ele está bem seco aqui ó. Não, vai, 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 vai. Fale o maluco. Pera o maluco. Não, não faça pra minha kill não. Já pede. Minha arma acabou a munição. Calma aí meu truta, toma aí. Só a joelha. Cadê? Vai, 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 vai. Põe a face. Ai, não, não, ferrou. Ferrou, ferrou muito. Eu vou jogar ele. Vai fora, meu trotecinho. Essa arma aqui é o peso pra caralho. Ela é a HK. Eu tiro pra cacetas. Vamos nessa. Ai, meu trotecinho. Morre, morre. Apunhala a criança, apunhala a criança. Ai, não deu tempo. Caraca. Caraca. O som dele tá extremamente alto. Com certeza. Aqui, ó. Ai, caramba. Morri. Fica entrando na base. Como que não quer nada. Pera aí. Hum, cadê? É essa. Ele aqui é da hora, hein? Vai segurando, trotecinho. Eu confundo pensando que é o CTRL que agacha, mas é o SHIFT. Nossa. Não, vou continuar com a minha... Minha... Esqueci o nome. HK-46. Quanto mais escrota for a mira, mais da hora. Eu curto. Vamos pro Akara aqui. Ah, não foi hoje. Triple. Ó. Vai, 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 vai. Ah, não. Ferrou. Hum. Vagabundo. Catou minha arma. Safado. Ladrão. Só porque não tem uma, né? Vou te ensinar. É, vou te ensinar a catar minha arma. Ah. Caracas. Caracoles. Caramba, errei tiro feio. Nossa, mãe. Foi feio agora. Foi feio. Tamo. Nossa. Os caras não ficar roubando minha arma. É up em pra caceta essa arma aqui. Opa. Tomei aqui das costas. Quero, quero ter um jeito por aqui, ó. Caraca. Uma granada ali. Uma grenade muito bem posicionada. Leva uma geral. Nossa. Esse cara tá com arma igual a mim, hein? Nossa. Olha, olha, olha. Ah, cataram o meu presunto. Passado. Ô, louco. Tô mal agora. Agora é queimar. Agora é queimar. Cadê o que nos... Liga? Vai, vai. Ah, não. Queimado. Pera aí. Queimado. Queimado. Nossa, não é, cara. Tô muito ruim. Agora vem, agora é só vencer. Ai, 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 tomei pelas costas. Põe a cara ai. Põe a cara ai de novo. Vamos aí, trouxão Ai, ai, ai Morri Sai de fora, meu truto Ai, caraca Vai tá aqui, ó Última kill, minha Última kill, minha Ah, não foi nem a última kill Ah, moleque Última kill, minha UUUU